Oi, gente, aqui é a Raffi e esse é mais um vídeo do canal. Tchau, gente, pepinho. Mais uma vez, tô aqui, mais uma vez, pra quê? Pra fazer uma trollagem que vocês amam. E dessa vez é com uma pessoa que eu gosto demais, 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 demais. Que já foi trollada aqui no canal, que tá aparecendo bastante aqui no canal. E que eu tenho certeza que vocês vão amar essa trollagem que eu vou fazer com ela. Tadinha. Mas vocês vão gostar. Porque eu sei que vocês tipam a Romila, né? Eu acho que vocês tipam. E eu vou fazer essa trollagem, vou tentar. Vou trollar a Camila tentando convencer ela a voltar com o João. Entendeu? Vai ser uma trollagem complicada? Vai, porque a gente não gosta muito que não vem desse relacionamento. Entendeu? Eu dou conselho pras minhas amigas. Só que quem vai decidir a vida delas são elas. Entendeu? Gosto muito do João, gosto muito da Camila. Tenho deixado isso bem claro, tá? Pra não termos problemas. Mas eu vou trollar ela tentando assim, falar assim, não, volta, por favor, volta. Só que assim, ela não vai entender nada. Tipo, por que que ela tá me implorando? Eu vou, tipo, meio que implorar, vou exagerar. Pra ela voltar com ele. E eu vou estar, tipo, assim, mano. E ela vai ficar sem entender nada, né? Mas por que que eu tô fazendo essa trollagem? Pra ela realmente ficar, tipo, sem entender nada. E eu quero ver qual vai ser a reação dela. Porque não se obriga ninguém. Não se implora, eu acho. Ai, volta com ele. Tipo, ninguém manda a outra pessoa voltar. Ou ninguém manda a pessoa terminar, entendeu? Ela terminar porque ela quer. Mas eu acho que vai ser uma trollagem bem engraçada, assim, bem legal. E vamos ver qual vai ser a reação dela. Deixa aqui nos comentários qual vai ser a reação da Camila. E eu acho que ela vai ficar meio, tipo, assim... O que? O que você tá falando? Tipo, como assim? Não, não tô entendendo nada. Eu acho que ela vai ficar meio sem entender. Meio perdida, assim. Mas, né? Todo mundo é uma caixa de surpresa. Vai que, né? Ela fica brava. Não sei. Vai que ela fica brava. Eu tô com medo. Vai que ela briga comigo. Tipo, meu, fica quieta. O que que você tá se metendo? Imagina. Se ela fala isso, eu vou ficar, tipo, sem reavocar com vergonha. Eu vou falar, calma, né? Mas é apenas uma brincadeira. Uma trollagem. Então, eles sabem da vida deles. Eles fazem o que eles querem. Enfim, é isso. Deixa muito like. 30 mil likes nesse vídeo. Esse vídeo vai dar certo. Obrigada pela sua cara, gente. Tá? Ela... Acho que ela tá na minha vida sozinha. Eu vou chamar ela no quarto da minha mãe. E... E vou conversar com ela. Tá? Então, deixa muito like. Deixa aí. Deixa aqui nos comentários. Lembrando que saiu de toda terça, quinta, sábado e domingo. Nós vamos ver o nosso canal. É isso, gente. É isso. Espero que vocês gostem muito dessa pelagem. Galera, eu vou chamar a Camila. Ela tá ali na sala, eu acho. Vou chamar ela. Vamos ver. Acho que ela tá no meu quarto, na verdade. Miga. Vem aqui um pouquinho. Senta aqui. Ai, vamos ficar aqui, porque aqui é melhor. Aqui tá mais fininho. A gente descansa um pouco. Senta aí. Senta na cama. Vou sentar aqui do lado. Viola, tá? Nesse quarto eu lembro que você tava assim, ó. Eu tava bem aí ainda, desse lado. Tipo, morrendo quase. Eu tô com dor. Eu tô com dor. Tá vendo a minha cabeça, né? Eu tô com fêmeas. Ai, eu tô chorando. Não, Maria, por isso que aqui é mais gostoso, né? Aqui lá, não. Tem mais espaço. Deita aí, vamos conversar um pouco. Porque aqui a gente ficou um tempão, né? Deitada aqui e conversando. Com mais três horas aqui. Você tá tudo certo? Tô bem. Miga, sabe o que eu tava pensando? Tipo, assim, eu te amei aqui do nada, né? Pra gente conversar. Do nada. Dei que agora é o quarto. Não, porque eu gosto de conversar com vocês. A gente pode ter papo de dia. Se deixar, a gente fica até cinco da manhã. Igual a gente sempre fica, né? Com meu pai. Camila, tá acordada? Tô. Eu tava sempre acordada. É incrível. Você tá aqui, ó. Tô acordada. Ai, que tosso. Que tosso. Eu tô bem. E você? Tô bem também. Mas, gente, eu falo. Miga, sabe o que eu tava pensando? Você vai achar meio nada a ver o que eu vou falar pra você. Porque eu acho que você tinha que voltar com o João. Por quê? Miga. Poxa, tipo... Sei lá, entendeu? Eu acho que você não... Não consigo ver você sem ele. Como não, amiga? Você já me viu sem ele? Não, mas, tipo assim, eu não consigo imaginar, tipo, Camila sem Rocine, entendeu? Ah, eu também achava que eu não conseguiria mais imaginar, mas acontece, né? É que, tipo assim, envolve muita coisa, amiga, pra voltar, assim, do nada, entendeu? Passar por cima das coisas. Sim, eu sei que envolve, mas, tipo, o que que tem? Deixa tudo pra trás e pronto. Entendeu? Você falando isso? É, ué, porque, tipo, sei lá, quem que é, tipo, Camila sem Rocine, quem que é Rocine sem Camila, entendeu? Tipo, casal, whatever, Romila. Tá novo fã clube surgindo aqui. Novo fã clube, eu vou até criar um fã clube de vocês. Meu Deus, por que você falou isso? Você quer falar com você? Não, não falou nada. Não? Não, não falou? Não. Não, tipo assim, eu percebo que ele gosta de você, entendeu? Mas, tipo, eu acho que vocês tinham que voltar. De verdade. Porque, amiga, imagina, a gente gravava, tipo, tudo em casal e tal. Não, era muito legal. Era muito legal. Viajava junto. Viajava junto, saia junto, todo mundo junto. Era muito legal. Passava vergonha junto. Passava muita vergonha junto ver o pai da Glória. Que situação. Que situação. Ah, mas eu, sei lá, tipo, eu gosto dele. Eu, obviamente, não tem como não gostar dele, né? É, porque é recente, né? A gente terminou também, não por, porque, tipo, não por falta de sentimento, né? Pode por outras coisas, então, sei lá, eu acredito que... Eu não sei, tipo, eu não sei se eu voltaria, se eu não voltaria. É muito confuso. Assim, por mim, eu acho que você já tinha que ligar pra ele agora e falar, tipo, vamos voltar e conversar. Oi, vamos voltar? Vamos morar agora. Pode ser, sim. Sabe, porque a vida é tão curta, a gente tem que aproveitar a vida. A vida passa, assim, num... Eu concordo com você, mas... Num suspiro. Passou, ó. Passou a vida. Ah, sei lá. Mas, você entende a situação, né? Sim, eu entendo, mas, tipo, assim, eu quero muito que vocês voltem. Tipo, muito mesmo. Eu também ligo, mas não é assim. Então, mas, tipo... Ai, faz ser. Faz ser. Faz ser, faz. Ai, agora... Sabe o que eu tava pensando? É que, tipo, depende só de mim, entendeu? Tipo, ai, vamos voltar. Ai, eu passo por cima de tudo, ele também, daí... Vai dar errado de novo. Eu entendi, mas... Ai, se vocês se gostam, vai, entendeu? Mas tá errado, amiga. Se vocês se gostam, eu apoio. É só isso que importa. Ai, só esqueço. É só isso, entendeu? Eu apoio, mas sim, eu sou ruim, apoio. Então, vocês voltam. Mas a Rafaela apoia. Tá tudo certo, Rafaela... Não, por que vocês não voltam? Ah, porque a Rafaela apoiou. Fala isso. A Rafaela pediu. A Rafaela pediu. A Rafaela implorou. Entendeu? É assim. É assim. Eu vou ser ruim. É sério, porque eu gosto muito de vocês juntos. Porque um dia eu vou falar pra você voltar com ele, assim, eu vou implorar pra você. Pode ser? Ué, pode falar. Se eu vou seguir é diferente. Se eu vou seguir é diferente, daí a gente já... Já é outra conversa. Mas ele não vai falar nada com você, porque tá muito estranho isso. Tipo, do nada que ele fala. Não, amiga, porque eu tava refletindo, assim, tipo, sobre a vida. Hoje, inclusive, eu fui na depilação e eu tava conversando com a minha depiladora. Você tá depilando? É sério, mas é verdade. Daí, tipo, eu tava contando pra ela, né, o que aconteceu com a minha tia e tal. Daí, a gente começou a pensar, tipo, pô, como que a vida é curta, a gente tem que aproveitar. Se a gente parar pra pensar, mano, a gente ia parar de frescura. Óbvio, né, com consciência, mas, tipo, a gente ia parar de frescurinha, sabe? Eu penso muito dificilmente, tipo, pode ser que amanhã a gente tá aqui ou a pessoa que a gente volta não vai estar mais aqui. Exatamente. Eu acho que é assim, sabe? Tipo, por isso que eu tô implorando pra vocês vão sair, amiga, sério, por favor, volta com o Jão. Por favor. É sério. É tudo que eu quero, tipo, sonho da minha vida agora. Volta, por favor. Volta logo. Eu vou mandar mensagem. Não, você não sabe assim. Bem, não sei. Ixi, nossa, você era minha amiga, pô. Eu mudei, porque muita gente sabia. Mas eu não sabia, sua amiga. Você não sabia? Não. Eu achei que você tinha pegado pra mexer lá, pra fazer alguma coisa que eu falei. Não, eu tava fingindo só, que eu tava pagando. Ah. Só por isso que eu encheu o saco. Ah, não. E ele encheu, como sempre. Ainda bem que eu não fiz isso pra conferir, porque eu não tinha me ferrado. Mas eu achei que você sabia. Não, eu não sabia. Mas é sério, por favor. Eu queria muito, muito mesmo. Tá bom, vou tentar. Hashtag comigo. Se eu voltar, eu te falo. Mas não é por muito, porque você tá pedindo. Não, é sim. Fala, 90% que é porque eu tô pedindo. Mas por quê? Porque você gosta muito de mim, mas é até a minha opinião. Meu pedido, na verdade. Minha opinião, não. Porque minha opinião já tô dando, e o pedido ainda mais. Nunca te pedi nada, amiga, pô. Por favor. A coisa mais difícil que você me pede, você não podia pedir outra coisa? Uma bolsa, um relógio, um perfil, sei lá, alguma coisa. Não, amiga, quer isso? Uma outra lipo, sei lá. Mas faz que isso. Essa eu também tô querendo. Mas faz que isso. Ai, meu, é difícil. Ah, mas vai se dar. Você me deixa mais confusa que eu já tô. Ai, Jesus, não queria te deixar confusa. Só tô te dando a solução. Dos seus problemas. Rafaela, a solução pros seus problemas. Faz um problema. Eu vou fazer um canal faque amoroso com Rafaela. Eu acho que eu iria seguir. Você ia seguir? Eu ia. Escrita. Ai, então tá. Seis horas. Seis horas, hora de voltar com o Jão. Mãe, o que que aconteceu na novela? Do amor de Deus. Tá muito difícil. Sei que é muito que eu volte com ele. Não, amiga, não sei. É a vida, né? A gente falou pra mim de eu ficar mal com as coisas. Não é mais. E agora a gente... Falta! Vai, 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 vai! É isso. Mas se eu voltar, eu te falo. Você sabe que vai ser a primeira a saber. Tá bom. Eu quero ficar sabendo mesmo. Vai saber. Mas é muito difícil, muito complicado. É, realmente. Mas fiquei surpresa com a sua reação. Porque eu achei que você ia falar não, nunca. Ah, eu não gosto de falar nunca. Tipo, eu achei que você ia falar, tipo, ah, não, ou, ou, tipo, sem falar nunca e falar, tipo, amiga, não, não quero, mas, tipo, por mim eu voltaria. Não, não por mim eu voltaria. Tipo assim, pelo meu sentimento eu voltaria, porque eu gosto dele ainda. Entendeu? Então, é por isso que eu falei, eu achei que você ia falar que não. Mas, sei lá, eu não voltaria agora. Se eu pensar com o coração, eu volto. Se eu pensar com a minha razão, não voltaria. Ah, mas o coração é tudo, né? Ai, meu Deus do céu, eu tava com uma vez que eu ia. Eu jantou, porque você sabe que eu sou meio razãozinha, né? Você sabe que eu sou meio razãozinha. Eu sou totalmente razãozinha? Não, não totalmente, mas na maioria das partes. Na maioria das vezes eu... É que eu me tornei, assim. Eu tinha que ser metade Camila, metade Rafaela. Só que eu tenho 90% Camila, desde que eu sou Rafaela, entendeu? Entendi. Essa é a razão, mas hoje eu tô ao contrário. Hoje eu tô com a Camila, entendeu? E você tá eu. É. Ou meio, meio. Eu quero continuar, você é o Rafaela. Hashtag Rafaela. Hashtag Rafaela. Tim Rafaela. Hashtag Rafaela, mas assim, eu vou até ajoelhar pra você e pedir pra você voltar com ele. Mentira. Não me mata. Tá vendo um vídeo disso e eu falei um monte de coisa, Rafaela? Mentira. Falei demais, velho. Falei demais, velho. Gente, eu tava fazendo um vídeo. Vou implorar, trolando, né? Minha amiga, implorando pra ela voltar com o ex. É. Achei que tava implorando de verdade. Não, porque eu falei assim. É, a gente já conversou e você, né? Tipo assim, sobre as coisas. Eu dou conselho. Mas quem sabe do relacionamento? Quem sabe das pessoas? A parte Rafaela. Eu gostei disso. É, mas ultimamente assim... Não, eu tô zoando. Eu tô... Ultimamente eu acho que eu tô mais Rafaela do que Camila. Que bom. Que antes eu tava mais Camila. E agora eu tô mais Rafaela, entendeu? Olha, pode usar isso de exemplo, galera. Vocês podem usar, gente. Fala pro seu amigo assim, você é mais Rafaela ou mais Camila? Gente, eu sou mais Camila. Comenta se você é mais Camila ou mais Rafaela. Mais Rafaela, mais Rafaela ou mais Sentimento? Só que ela tem voado dela muitos sentimentos também. Eu tenho também. Só que tipo, tem horas que nossa razão tem que ser maior, entendeu? Tipo assim, cuidado. Porque ó, na Bíblia fala o coração é enganoso. Entendeu? Tome cuidado, viu? Mas é isso, miga. Era só uma trollagem. Vocês sabem da vida de vocês. Eu não quero me meter. Foi só uma brincadeira. É óbvio que eu amo vocês juntos. Vocês sabem disso. Inverdizmente tem muita coisa aí no meio, mas... Se for da vontade de Deus, vai acontecer. Eles vão ficar juntos. Se não for, não vai ser. Enfim. Não sou eu que vou falar. Era apenas uma trollagem, uma brincadeira. E você, gente, tadinha. Fiquei com dó. Eu fiquei surpresa com a reação dela. Eu achei que ela ia falar, tipo, você tá louca. Não, Rafaela. É, cala a boca. Mas esse foi o vídeo, gente. Tadinha. Tadinha. Ela ficou triste. Tô zoando. Tá mesmo? Amiga. Perdão. Perdão. Mas comenta aí embaixo. Rafaela ou Camila. Hashtag Camila. Hashtag Camila. Mas esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Não me matem. E hashtag Camila. Tchau. Três semanas depois... Gente, fiz esse vídeo há uma semana atrás. E parece que tá rolando alguma coisa de novo. Acho que era pra ser uma trollagem. E acabou meio que se tornando real, na verdade, né? Então, eu espero muito que eles voltem. Eles passaram a quarentena. Fizeram a quarentena juntos, né? Porque eles estavam com corona, eu acho. Os dois. Ou só um. Enfim. Eles fizeram a quarentena juntos. Então, eu acho que, né? Pode se tornar real. Mas eu vou mostrando aqui. Eles acompanhando. Continuo acompanhando. E aí